BR-470, uma rodovia de pista simples, importante historicamente para a ligação do Planalto e do Oeste Catarinense ao litoral. É a principal artéria do Vale do Itajaí e também uma das principais vias de acesso ao Porto de Itajaí e ao Aeroporto de Navegantes. Com seu grande movimento, a rodovia está propícia a acidentes e, por ser pista simples, pode dobrar mais ainda os riscos de colisões. Em função disso, a população sempre pediu pela sua duplicação. Nessa sexta-feira, 6 de outubro, uma inauguração simbólica do trecho, que no papel já era para estar duplicado entre Gaspar, Blumenau e Indaial, foi realizada na sede da Associação de Empresas de Indaial, a ACID. Nessa data, era prometida pelo governo federal a conclusão de 100% de toda a obra de duplicação da rodovia. Foi apresentado também dados com o número de acidentes com feridos e mortos, nos trechos com e sem duplicação. Os números assustam. Na metade de 2013 à metade de 2017, foram registradas, em toda a rodovia, mais de 370 mortes, no total de quase 9.100 acidentes. A solenidade contou com a presença de prefeitos e presidentes de associações de empresas na região do Vale. Uma placa ironizando a situação foi descerrada. O desenho foi feito pelo cartunista Carl Hering. Um bolo de abacaxi, em ironia em relação à demora da obra, foi servido aos convidados. O prefeito de Indaial, André Moser, ressalva a importância da rodovia para a economia do Estado e fala sobre as mortes ocorridas na estrada. Primeiro ponto, vidas tendem sido poupadas. A gente vê que é um trecho aí que levou muitos queridos, muitas pessoas que ficaram sem os seus familiares. E é um trecho muito importante, porque aqui escoa grande parte da economia do nosso Estado e do nosso Brasil. Napoleão Bernardes, prefeito de Blumenau, diz que a duplicação da rodovia é uma causa urgente, em função do grande fluxo de veículos de carga que envolvem a grande parte da economia do Estado. A duplicação da BR-470 é uma causa urgente para todo o Vale do Itajaí, mas também para Santa Catarina, com impactos inclusive no Brasil. Isso em virtude do desenvolvimento econômico que propaga através da BR-470 e que hoje é um gargalo, uma questão de limitação ao nosso desenvolvimento. Mais de 80% dos produtos industrializados de Santa Catarina passam pela BR-470, o que demonstra que ela é fundamental, vital para propagar o desenvolvimento econômico por toda Santa Catarina, beneficiando inclusive o Brasil. Sem falar no aspecto humano, que esse é obviamente o prioritário, são praticamente uma centena de mortes todos os anos, são tragédias que se repetem e que, claro, tem que ser evitadas. O presidente da Associação de Empresas de Pomerode, Peter Falkman, destaca o quanto seria importante a duplicação para a nossa cidade. Bom, a duplicação da BR-470 é uma urgência, acho que isso é unânime para todo mundo. Para Pomerode, assim como para todos os municípios do Vale, é escoamento de produção, é o deslocamento das pessoas no dia a dia para o trabalho. As pessoas que trabalham em Blumenau, por exemplo, precisam da 470 diariamente, as pessoas que deslocam ao litoral, a trabalho, a lazer, o escoamento de produtos, Pomerode, é extremamente industrializada também. Então, a 470, na situação em que ela está hoje, ela é uma entrave muito grande, ela onera muito, ela custa não só dinheiro, mas principalmente muitas vidas aí ao longo desses anos. Desde 2010, o projeto de duplicação da BR-470 já era discutido entre a alta escala do governo do país. A então presidente da época, Dilma Rousseff, junto ao governo federal, deixou claro que no dia 6 de outubro de 2017, toda a obra seria concluída. Na data em que a ex-presidente prometeu a conclusão de tudo, nascia a menina Jennifer Mafra Lottin. Hoje, com seis anos de idade, não há sinais do início da obra. O pai de Jennifer, Rosaldo Isidoro Lottin, mora próximo à rodovia e faz um desabafo sobre a atual situação da 470. Perdi vários amigos nessa rodovia da morte, então eu acho que, pô, todo dia passa criança para o colégio, invento lei que não existe, aquela passarela da ponte lá não tem espaço, pode cair uma criança ali, qualquer coisa, né? Eu não sei, ninguém faz nada, eu atravesso todo dia para ir no colégio e trabalho ali na rodovia direto, né? Não tem uma sinaleira, não tem uma lombada eletrônica, não tem nada, cara. A gente queria ver a duplicação dessa BR, né? Devido a problemas com desapropriações e licitações, as obras não possuem previsão para terminar. Agora, vamos lá. Fiu